Comprei, como vocês sabem, comprei a máquina usada, do jeito que a Thalita não gosta. A maioria das coisas é na base da gambiarra. Ele canta meio baixinho porque é fiote ainda. Ele não consegue cantar igual o pai aqui, não. Ah, bicho doido! O único problema hoje é dinheiro. Vamos? Vamos? Se você não falar, hoje eu vou fazer isso, e focar, você não faz não, filho. Tem casamento que tá mais seco que isso aqui, ó. Ah, tem que pôr luvinha, você não é mulher do mato? Mulher do campo? Pede mulher boa pra poder plantar aqui e vender pros esses homens que estão precisando de umas mulher boa. Ah, tá. Trouxemos os meninos aqui dentro. Mas todo mundo entrar, você tá brincando. Vocês não querem ser livre, não, gente? Eu falo essas coisas assim, gente, é tudo que eu tô aprendendo assim, nas últimas 48 horas, sabe? Vamos fazendo aí de pouquinho em pouquinho, daqui a 5 anos está tudo pronto. Eee, bom dia! Hoje tá frio. Ah, igual coração de sogra. Rapaz, aqui esfria muito mais do que lá onde a gente morava, perto da praia. E como eu e a Thalita somos inimigos da frieza, é complicado, caboclo. Hoje nós temos um trabalho. Consertar a máquina de cortar grama pela terceira vez. Comprei, como vocês sabem, eu comprei a máquina usada, do jeito que a Thalita não gosta. E a correia estourou, então vamos consertar. Graças a Deus eu já trabalhei numa loja que consertava a máquina de cortar grama. Então eu não sei consertar, mas eu entendo um pouquinho o suficiente pra tentar consertar sozinho. Espero que não gaste o dia inteiro e gaste metade da manhã somente ou menos. E vamos, né? Vamos ver as galinhas? Eu sou fazendeiro de um galinheiro, tá, gente? Pra quem não entendeu ainda o chapéu de cowboy, mas não tem nem meigado. Só tem quatro galinhas e um galo. Acerca elétrica. Aí eles lá. Ó os meninos. Ó os meninos. E assim, a maioria das coisas é na base da gambiarra. Ali tá saindo um fio conectado nessa máquina aqui que vai passar o choque pra rede. Aí tá conectado através de um fio desencapado aqui, entendeu? Vai chegar amanhã a pecinha pra conectar. Mas é a mesma coisa, só é mais bonito. Aqui o fio tá solto aqui, só o fio encostado na rede. O outro só vai ser um clampzinho que vai segurar ali. Mas essa caixa aqui eu tenho que colocar ela melhor, né? Não dá pra ficar aqui desse jeito. O galo está cantando. Ele canta meio baixinho porque é fiote ainda. Ele não consegue cantar igual o pai aqui, não. A gente não tem que colocar da câmera pra ver se o bicho tá tentando vir no galinheiro e levar um choque. Mas tem que colocar pra gente ver, né? Vamos lá ver o galo então. O galo cantou. Ver se tem água pra galinha, pros galos. Ô meu filho! Eu coloquei esse aqui improvisado. Deixa eu entrar lá dentro pra mostrar pra vocês. Ah, bicho doido! Você tá cantando? Eu coloquei esse pau aqui, ó. Esse ferro era da cortina da sala. Que não usou. Eu coloquei ali pra ver se as galinhas, o galo ia subir lá e o galo ontem à noite dormindo lá em cima. E eu coloquei um outro ali também, ó. Vamos ver. Água. Ih, tá acabando. Pode trocar. Ração. Pode encher. Rapaz, e eu tenho que colocar mais coisa aqui dentro pra eles, né? Porque as comidas naturais que elas comem, e é bom também pra poder começar a criar minhoquinha e começar a soltar elas ali fora. Hoje, mais tarde, eu vou soltar elas lá fora, pela primeira vez. Deixar elas andarem ali, mas dentro da cerca. Mas não ligada, né? Porque a cerca é um pouco forte pra elas. Ver como a casa vai arrumar. Porque, pelo menos, lá deve ter mais minhoca, né? Porque aqui dentro já tá tudo morto. Quase que ela caga em cima, cisco e tudo. Já tá tudo ciscado. Quero deixar elas aqui fora. Já tô animado pra ver elas andando fora da cadeia delas. No começo, eu tava meio assim, nossa, acho que eu vou enjoar de fazer esses negócios. Mas é gostoso, cara. O único problema hoje é dinheiro. Porque a gente ainda tem que trabalhar normalmente, né? Então, não tem como viver só fazendo isso aqui ainda. Mas, se Deus quiser, e Ele quer, já sei que eu tô tocando no meu coração, que é isso que Ele quer, a gente vai conseguir fazer isso aqui ainda. É legal. Eu gosto. Tô gostando muito. É tranquilo, é prazeroso. E eu falei que eu ia consertar a máquina de cortar grama, né? Até agora, nada. Mas vamos que vamos. Pronto, tá cheio, gente. Tem que colocar umas coisas melhor aqui pra eles se escarrem, porque esse chão aqui tá bem vazio de treino gostoso pra elas. Fico querendo tirar elas agora, mas eu quero chamar a Thalita pra Thalita ver também, participar. Então, mais tarde, mais tarde. Ok, chegamos onde tínhamos que chegar. A máquina de cortar grama. Ver se tem nenhum rato aqui dentro. Na máquina. Tá indo. Já pensei em desistir algumas vezes aqui, coloquei culpa na correia, mas acho que vai dar, hein, gente? Achei que a correia tava muito pequena, mas não, não. Colocar a correia aqui dentro e puxar ela lá pra trás. Esse foi o problema íntia. Só pra dar um update aqui, já pensei em ficar com raiva ali umas três vezes, mas uma coisa que eu aprendi com mecânica de máquina assim, que não adianta ficar nervoso. Se ficar nervoso é pior, porque aí você acaba não raciocinando bem pra resolver o problema, mas consegui colocar na parte que não tava entrando. Agora, só colocar aqui atrás. Nós não vamos tentar, nós vamos fazer. Ok, também é mais fácil. Pronto, garoto. Tá indo. Ok, agora é hora da verdade. Instalei tudo, verifiquei aqui de acordo com a minha experiência. Ai, meu Deus, me ajuda. Agora é com você, Deus. Vamos. Tá meio fraca a bateria. Acho que a bateria tá fraca e eu não tenho cabo pra dar jump. Agora eu tenho que comprar um cabo. Ô, glória! Vamos. Vamos. Acho que a bateria tá fraca mesmo. Bateria, bateria. Então espera que eu já volto. Já tá abençoado. Agora vamos lá buscar o cabo de da jump na bateria. Vai dar tudo certo. E não, brother, Jesus! Ok. Ok. Hora da verdade, hein? Vamos ver se agora vai. Nossa, foi longe a loja, viu? Vinte minutos pra ir, vinte minutos pra voltar. Uma perda de tempo esses negocinhos assim, viu? Do jeito que eu não gosto. Ah, só que eu vou ter que carregar a bateria? Ei, bagaceira, porque tem um sensor aqui no banco que se não tiver negoçado vou ter que deixar a bateria carregando. Ok, chega. Agora tem que ir. Nome de Jesus. Tem que dar agora esse trem. Pelo amor de Deus, cansei já, hein? Tô cansando, hein? Vamos lá, trem. Liga, liga! Agora, pai! Vamos! Andou, gente! Andou! Aleluia! Andou, pelo menos andou. Agora eu tenho que testar o resto das coisas. Deixa eu tirar esse cabo daqui. Agora eu tenho que testar se vai ligar a lâmina e vamos que vamos. Glória a Deus! Deu certo. Agora vamos testar a lâmina. Rapaz, ou glória! Uhul! 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 Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ali, ó. Vamos entrar lá dentro, pra gente ir lá fora. Tá? Até? Até? É quem? Vamos! Tiazinho! É... Vamos lá pra dentro? Vamos? Vamos lá, vamos, vamos. Legal! Agora eu vou pegar o outro. Fica aí, vai dividir o espaço. Bota a medida na barriga da mamãe. Pera, aí. Tem rodinha. Só pra passar daqui agora. Aqui, vai. Tapa, tapa, tapa. Tapa, tapa, tapa. Paguei. Nós ainda não transplantamos isso aqui. É assim, a vida na fazenda com os gêmeos ainda por cima... E só nós dois? E só nós dois. Se você não falar hoje eu vou fazer isso e focar, você não faz não, filho. O tempo passa, o dia passa e nada é feito. Só cuida dos meninos e pronto. Se você tiver uma cabeça fraca com essa questão de ter muita coisa pra fazer e vou fazer tudo, você não faz nada. Você sempre vai ter a desculpa assim, ah, mas os meninos estão com fome, agora os meninos não sei o que, agora eu cansei. Você acha que eu sou assim? Eu acho que não, por isso nós estamos fazendo, né? Eu não sou. Agora nós vamos ver se vai dar a terra ali na pera da janela. É boa pra plantar isso aqui. O alface, vai plantar alface na janela do quarto. Eu vou te contar, viu? Será? Tem que ser uma plantinha, né, velho? Tem que ser uma coisa bonita, um morango. É. Ali também já tá mais morto que muitos relacionamentos, olha só. Tem casamento que tá mais seco que isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá dentro. Rampo estranho todo aí, agora, pra ver. Ah, tem que pôr luvinha? Você não é a mulher do mato? Mulher do campo? Eu sou, mas eu tenho... Não, meu amor, é delicada. Não é a mulher do campo? Aqui, gente, a janela aqui, ó. É só areia, ó. Por isso que as plantas que moram. Olha só, olha isso aqui. Como é que vai crescer? O que é que vai crescer nisso aqui, gente? Não construa a sua casa na areia, nem a sua... Nem a sua... Nem a sua... Eu aprendi isso aí semana passada também. Não é só colocar no chão pra crescer que não vai nascer nada. A gente vai ter que viajar lá em Goiás trazer um túmulo de terra lá. Iiii! Ai, vai nascer coisa boa, né? Pede mulher boa pra eu poder plantar aqui e vender pros esses homens que tão precisando de umas mulher boa. Ah, tá. Pera, pera, sabe o que? A gente não investe, não. Não? Pega uma... A gente pega uma... Uma pá? Uma pazinha. Ok, e assim que as coisas funcionam a fazenda. Nós tínhamos um plano e o plano mudou. O homem planeja, mas aí vem o fundo de Deus. Não vai ser hoje a nossa primeira plantação. E... É isso aí, né? O povo que jogou só um monte de areia aqui por isso que ele morreu lá. Nem nasceu nada. Comprou uma terra boa aí. E talvez a melhor saber o que é comprar aquele... Um caminhãozinho. Tipo assim... Um caminhão de terra pra gente usar. É? Porque vai precisar de fazer... Não vai jogar aqui, né? É pra usar pra poder plantar. Vamos ter que fazer um research aí e depois a gente volta, tá, gente? Graças a Deus, ele fez muito. Pelo menos eu saiba disso aqui. Senão a gente ia plantar aqui e ia perder. Nossa. Porque não ia nascer nada. A do Thales, ele colocou uma terra que era mais ou menos boa, só que tinha muito pedaço de madeira grande. Não nasceu nenhum. Perdeu todo o alface dele. O alface é fácil. Porque tem que ser terra... Ah, boa mesmo. Sem muito negócio. Eu tô falando aqui, parece que eu sei, né? Um monte de gente vai falar assim, não, não tem nada a ver, nem isso aqui, nem isso ali. Sabe o que você faz? Vou lá no beloabis.com.br e compre sua camisa. É uma mulher valorosa. E ó... Pronto. Ajuda a gente a comprar a terra boa. A terra boa pra poder fazer horta. E cadê os meninos? Eu esqueci que eu era para de gêmeos, gente. Meu Deus. Ah, eles estão de boa. Eita, espirrou. Ó, o Zizu agora começou a espirrar, né? Ok, vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos tirar as galinhas, deixar elas saírem ali de dentro do galinheiro e ficar ali dentro da cerca. Aí a gente vê como é que elas vão agir, tá? Vou levar os meninos também. Trouxemos os meninos aqui dentro. Vocês vão ver a galinha, gente? Vocês vão ver? Ih, elas estão junto de mim. Eu não sei se eu deixo ela sair por conta própria ou se eu ajudo ela a sair. O que você acha? Você acha que ajuda ela a sair? É, quer. Elas podem comer aqui fora. Ok, eu vou ajudar elas a saírem, então. A bota ela. Pode ser? Vamos, 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 vamos. Pessoal. Vou dar uma voltinha lá fora. Ó, o galo está subindo em cima da galinha aqui, sem vergonha. Ok, elas estão saindo pela primeira vez. Vai, gente, vai. Vamos, filha. Sai daí, sai. Vai, vai. Sai. Saindo. Ó, ela não quis sair, não, ó. Sai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai lá pra fora, vai. É isso, garotas. Aê. Só não pode fugir de nós. Se essas galinhas... Ó lá o galo. Se essas galinhas saírem voando aqui e ir embora, acabou, né? O investimento que já não estava dando retorno, regaçou. Ó, o galo vai entrar? Ah, meu Deus. Calma o galo. Vai todo mundo entrar? Você está brincando. Vocês não querem ser livres, não, gente? Os galinhas, hein? Se deixar aberto aqui, você está ligado, né? Isso tudo aqui morre. Morre, mas nasce mais saudável. Por causa do cocô dela e elas vão mexendo. Eu falo essas coisas assim, gente. É tudo com isso que eu estou aprendendo assim. Nas últimas 48 horas, sabe? Eu não sou expert em nada desse string, não, tá? Mano, nós estamos aprendendo e passando a informação aqui pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Tá que nem eu também. Vou aprendendo com você e você aprende comigo. Chama, bebê. Que beijinho gostoso. Não, não, não. Então, essa é a primeira vez que a gente deixa elas saírem. Aí eu vou deixá-las aqui fora porque nós recebemos essa dica, né? Pra deixar aqui fora e ver quando começar a escurecer se elas vão entrar pra dentro do galinheiro. Aí esse é o primeiro teste agora. Mas elas estão gostando, ó. Porque tem muita coisa pra ciscar ali, ó. Ali dentro do galinheiro já está tudo morto. Não tem mais nada. E eu acho que aqui também não tem muita coisa, não. Eu vou ter que jogar uns trens aqui pra dar uns bichinhos pra elas comer. Não tem muita coisa pra ver, ó. Tá comendo grama? E os meninos tá aqui e gritam ali, ó. Ei, menino, os meninos estão gritando. Vem, vem, vem. Família! Que babada! Esse é o problema aí, ó. Os meninos ficam satisfeitos ficarem ali fora dentro do negocinho? Fala com nós. Aí tem que ficar com a coisa no cola. Aí fica difícil de fazer as coisas aqui. É isso aí, gente. Correria pura. Os meninos trabalham o dia inteiro. Aí a gente quer trabalhar do lado de fora também. E como que faz? Só quando eles estão dormindo. Ó, ó, a cara dele. Vai agafar? Tá agafado, tá agafando, tá agafando. Ó o galo, ó o galo lá. Olha esse menininho aqui, gente. Sentadinho, bonitinho, comportadinho. Olha. Olha só esse menininho aqui. Ó, parece um garnizerzinho, ó. Aí, gente. O ovo. Temos um ovo. Mas ela deveria estar lá, né? Eu vou estar aqui querendo um estar em cima do outro. Tem umas manchinhas. Será que já tem fio aqui? Ah, não sei. Acho que não. Nossa. Ok, vou sair aqui que eu tenho que devolver pro papai. Acho que ele vai pra sono. Ovinho. Parece que o menino tá meio enjoadinho, com sono. A mãe vai colocar pra dormir pra gente continuar fazendo as coisas que a gente precisa fazer. Daí daqui a pouco escurece e arranca escurece cedo. Então, não dá pra fazer mais nada. Aí, ó, as galinhas voltaram pra dentro do galinheiro sozinho. E o galo já tá lá em cima, ó. Esse pau que eu coloquei aqui, eu mostrei no outro vídeo, é da cortina da sala que a gente não usa. Aí eu coloquei, estiquei ele ali, ó. Aí o galo já tá lá em cima. E as galinhas tão aqui embaixo. Tinha que colocar uma aqui embaixo também pra elas. Pra elas ficarem. É. Essa aqui não cabe aqui, não? Não cabe não. Essa aqui é muito... Não, eu tentei já. Eu já tentei já. Olha ela saindo pela portinha. Mas nós vamos fazendo aí de pouquinho em pouquinho. Daqui cinco anos tá tudo pronto. Calma, na verdade. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, não é problema, então. Vamos embora, então. Tudo certo. Agora nós vamos ligar a cerca elétrica e acabou. Bye, guys. Love you. Ó, tá amando as galinhas já, gente. Olha só. Ó, o galo saiu aí, ó. Incomodamos ele. Pronto. Pronto. Agora ligar a cerca elétrica e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Chama, papai. É, bagacê. Ó, ó. Essa bota é sua, não consegue fazer isso. Tão entrando pela escadinha. Olha lá. Que massa, hein? Aí, que legal. Elas estão entrando sozinha pela portinha. Aí, quando a gente tiver dinheiro, a gente não tem, né? Se vocês quiserem ajudar a nós, dando curtindo o vídeo, né? Mandando uma... Compartilhando com seus amigos que gostam dessa vida aí. A gente vai colocar uma portinha eletrônica. Olha lá a outra entrando, ó. Aí, com a portinha que fecha sozinha, quando escurece, lá pras seis horas. Aí, elas já vão estar lá dentro, a portinha vai fechar e vai abrir sozinha de manhã. Ó, que massa, cara. Elas entraram. Parece que... Por ali. É. Sem ensinar. Sem ensinar. Mas sabe o que que é? O galo. O galo. O galo falou que é ali que é o lugar de dormir. É. Sim, porque antes elas não... Não, elas chegaram aí sozinhas, não? Não. Essas... Ah, não. Elas estavam deitadas ali embaixo, verdade. Depois que o galo chegou... Botou ordem na casa. Quem manda, quem gerencia é o homem mesmo. Eu não tenho vergonha de falar. Chega, chega. Que casa é ele. Chega, chega. Paga a gerencia, é o homem. Chega, 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 chega. O que que é o bom de ter um marido eficiente? É que você joga pro alto assim, ó. Hoje podia bem pintar o espelho. Hum. Hoje bem que podia arrumar lá o trem do galinheiro. Hum. Hoje bem que você podia cuidar dos meninos. Ai, mamãe. Eu vim da carreira do chico, cara. Bem que a gente podia juntar as folhas pra poder... Jogar as folhas no lixo. Sorry. Que delito. Quando o marido é fera, fixa da galáxia, ele pega no ar, ó. Ele pega no ar aí, ó. Pá. Pá, 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 pá. Aí você fica assim, não, casei bem. Casou bem? Mas, ó, sempre precisa da mãozinha da mulher falando o quê? Eita. Precisa fazer isso. Precisa fazer aquilo. Meu marido é sábio, mas não é adivinho, não. Entendeu? Ele tem, você tem que jogar, mas não tem que exigir, não. Ó, tem que fazer, não. Ó. Bem que podia pintar o espelho hoje. E se ele não pegar, você tenta de novo. Se ele não pegou, você coloca o espelho no colo dele. Porque o negócio é o seguinte, gente. Nós mulheres, nós devemos ser sábios. Não devemos ser um pingo na testa dos nossos maridos. Então, nós temos que ser sábios no modo de falar. Nossa, hoje bem que nós podíamos sair pra jantar. Hoje está um dia lindo.